www.minhacalçada.com.br Esse é o endereço das calçadas com defeito em Curitiba Visite o blog www.minhacalçada.com.br Ali você encontra as fotos, essas e outras fotos Mostrando as calçadas com defeito em Curitiba www.minhacalçada.com.br Veja lá www.minhacalçada.com.br Tem muito mais fotos E agora também tem o canal no Youtube Claudemir Cacarotti Visite lá www.minhacalçada.com.br